Vocês... Olha o MCZR aí, os molequeiro da J.A. Então vocês... No meio B2, é inadmissível Tomar o rush B2, cara. Vocês estão em 3 aí no começo, cara. O que vocês podem fazer de teamplay aí, show? Você e o show, céu. Pode chegar um cara. Outro bangar pra vocês. Na boca. Vem na card. Vamo lá, hein. Alguém pode me salvar aqui na parede, por favor? Não, não vou salvar ninguém não, B2. Espero que isso vai ter que acabar, velho. O que aconteceu aí, vida? Onde você tá, velho? Base CT? Tô chegando, bom. Não, não, não. Base CT. Base CT? Aí chegou. Tirar a musca? Onde tá essa musca? Lixo. Musca lixo. Surrender o quê, rapaz? Vamo ganhar. Aqui vai dar surrender, cara. Vambora, vambora. Pistolzinho, pistolzinho. Vamo modificar já. Chacau. Vai escuro você. Deixa o céu, vai comer smoke, vai no escuro e vai pro altar, céu. Nós quatro, rush e meio. Vambora, galera. Passa meio, passa meio, Chacau. Passa meio. Vai B2, eu sei, céu. Vem, 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 vem. Rush e meio, vambora. Tem B2, eu escutei de burro pra B2. B2, B2, B2. Volta já, volta B2, B2. O Alcock escuro aqui, gente. Vai outro lá pro céu já. Pelo baixo um. Pelo baixo um. Outro escuro, outro escuro. O que que foi? O escuro é meu, relaxa. Três de meio. 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 Tá no escuro ainda. Dois de acionação. Crava aí. Vão vir aí. Tem aqui também, vida. Três de meio. Um por baixo. Mais um aí, face-fear. Volta outra, vida. Tá bom. Tu atenuo aqui, vida. Vem. Vale Apple. B2 é seu, né, céu? É. Eu falo com a base. Não vai ter não. Da um pulo ai vida, to errado aqui Boa, fomei dois, me dou uma coisa com ele C4 ta la, deixa vim, marca fora pra gente vida Caiu, caiu, boa galera Boa, boa É, vocês tem que tomar cuidado com o seu escuro baixo assim Tem que ser mais aberto a movimentação Se eu for muito pela esquerda vei, só de o cara ta uma colada em vocês Tem que ir mais pela parede da direita vei Tomei o hs, tio É, eu dei um hs tk também, tomou minha Vamo la, dois no dois de logo, segura o cacho V2 Vamos lá, vamos lá Bidão, segura o bang, Bidão, cola ali que já bang que você aparece Ó, esse é outro esquema legal que eu vou fazer Ok Tem um fundo C4, tem um quadro lá pra dentro Ok, esvoquei lá, galera Não escutei vida, repete Ah, não dá pra pegar as cordas, eu acho Pegou a bomba Não esqueci Por baixo Por baixo Por baixo Por baixo Tem problema, vou dar back qualquer coisa Varanda, tem mais um. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem mais uma varanda. Pulou uma meia. Passou escuro baixo. O problema de jogar em nível baixo é isso, cara. Não é o tipo de situação que acontece no jogo de verdade. O que está acontecendo nesse round, por exemplo. Todo mundo separado, um em cada lugar. De novo lá, vida 1, mesmo plano que eu vou mandar. Como é que faz pra dar empate pros caras? Dá pra começar outra vida? Tá meio zoado isso aqui, hein. Tem que ficar perdendo o round pra dar empate? Ah, é demais, né velho. É demais, né? Pode vengar. Flashbang. Me, me. Vi errado. Eu não gosto de capar rampa, porque a rampa não tem fuga, tá ligado? Não precisa ficar. Calma base T1. Pode ser mais varanda. Trafeo agora que você não salva no escarotão. Pode ser em meio do caminho. Varanda tem. Passa a varanda, um. Outro varanda, varanda 1. 2 do bomb já galera, dá back pela base vocês, tá? Pela base, pela base. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho, caralho. Mais um bomb, Celo, um bomb e varanda. Bomb e varanda, vidão, relaxa. Uma varanda já passou, já? Tira cara, tira cara, deixa o outro lugar. Tira cara, tira cara. Com calma, vai com calma. Tira cara, vai, vai subindo, vidão, vai subindo. Fechei, fechei, fechei. Celo, vida meia hora depois. Um rampa, bomb, 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 bomb. Vai abrindo só. Bomb ainda. Bangou primeiro, avisou depois. Bangou primeiro, avisou depois, né Celo? Banguei, depois de 3 segundos a flash já estourou, já passou do parceiro, ele fala, banguei. Boa aí. Flagado em. Tem que ser um pouquinho mais rápido o seu back, vida. Não tem tanta bomba assim não. Cara, tem que subir base, vei. Ah, é 45 segundos de bomba, cara. Tem todo o tempo no mundo. É, mas a questão é que se você não começa a subir, o cara fica folgando na base CT, vei. Show. Foi. Não fica fundo. Tô lesado, vida. Tô metade de vilha. Tão fundo ainda. Tão gaios da cara. Tô acabando aí não, show. Um pico que é bem legal ter VDW, galera. Tem dois fundos. Tem ajuda de fundo lá. Tem flash? Não. Tá na direita. Tem meio. Varanda, 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 varanda. Vai, varanda, vai, varanda. Varanda é minha, relaxe, relaxe. Vai voltar ainda, Thiago. Fica pro meio, Thiago. Fica pra virar, cara. Fica pro meio lá, Thiago. Lá não tem outro AP meio ainda, velho. O problema daquela posição da varanda é que você não sabe muito bem como o cara vai passar, tá ligado? As vezes o cara passa correndo, as vezes baixa um AWP. As vezes... As vezes... Parou no outro cara. A gente chama ANAP. O que é que tu faz? Um pouquinho só. A gente ficou falando do jogo, acho chato, cara. Faltou ibarri no meio. Passa meio... Pode subir varanda, não sei. Vai, nada, show. Tá gostando assim, tá? Pode ter mais aqui, show. Meio limpo. Passa, Jack. Bom nome do B1, nome do B1. Grande você, nome do B1. Queria deixar o show morrer pra matar o cara, mas eu retiro. Tô na varanda. Ele tá vendendo pra você na varanda. Ele vai com a minha varanda, provavelmente. Pode estar na caixa do B1. Ah, é religião. Varanda. Tava a caixa branca. Pode estar lá ainda. Tava no cantinho ali? Pode estar na caixa branca. Falei que ele te comiu, Thiago. Ah, foi mal minha. Mandei mal, mandei mal. Mal minha também, retiro aqui. Boa, boa, boa. Como eu tava com 20 de life, eu tentei deixar o cara matar o show primeiro pra matar ele depois, tá ligado? Tá o mais certo. Mal minha, mal minha. Tinha que ter ido com calma, Thiago. Pô, eu fechando ele também, cara. É, não, usava a cravada certa. Não me parece, tá ligado. Vê o som. Que coisa? Que coisa? Vê o sombra ok. Hum. Um baixo, um baixo, um baixo. Tem dois por fundo. Um varanda e dois por fundo. O varanda tá no bomb já. Tem varanda. Caiu por baixo. Dá um beck pelo meio de vocês, cara. Passou bomb já pela varanda. Varanda entrando de novo. Passou fundo 1. É mentira, cara. Ganhou. Chega de perder, hein, seus viadinhos. Eu queria a AWP me dar. Não, não, não. Vamos forçar, vamos forçar, eu vou dar um P pro Celu e a varanda aqui. Ô, Beedra, vai com o fundo, Beedra. Joga a varanda dessa. Ô, Celu, eu vou te dar um P aqui, Celu. Meio. Celu, meio, Celu. Sabe aqui. Cadê a meia alfa, velho? Seguro baixo um. Tá com você, cara. Tá mesmo, só. Tem que sair daqui agora, Celu. Já viram a gente, Celu volta. Entra mesmo, cê liga, cê liga. Não, não, não. Acabou de matar um cara aí, Celu. Não, não, não. Tem varanda aí, Beedra. Varanda não tem dois, não tem dois, Celu. Vamos abandonar. Olha a segunda, Celu. Terminaram varanda, hein. Beedra tá limpa, velho. Tô tudo na varanda, Gabriel. Atuado, cara. Peguei uma varanda. Tem mais, Celu. Peguei um meio. Tem escuro baixo. Esses dois que eu vi. Tem escuro baixo. Ah, acertei, Celu. Ah, acertei, Celu. A gente tá no B2, hein. Vai, 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 vai você. B2. Tem banho aí, Celu? Tem banho, Celu. Não tem banho. Pedra esse aqui. Tem um fundo. O cara tô pegando buraco. Fundo fundo. Tá sem vidro, vou tirar caro. Vou fechar aqui Ah, eu tomo uma bala Já entrou, já entrou Vai passar É guardão Boa Cid Acilou ali Celo, foi exposto no meio De bobeira Fala no microfone Celo, tá difícil Com você que você não fala nada Eu não erro, eu não erro, tiro Não, não é uma questão de errado, vai ter matado um cara Não dá vantagem não Vai Confia em mim Vamos usar V2 pegar um cara da Sunchard Desmolvam o caminho aí pra gente não morrer Pode ser Desmolvam o caminho mais rápido A gente tem uma varada Vamos subir aqui, pega o cara Puta que pariu Tem um cara joga no fundo comigo Acabou Cid 28 só O cara fez um antigo, acho que 2 não deu Pode ter varanda? Pode, pode, ninguém tá ganhando não Tem um fundo muito minhado, já saiu 3 varanda, 2 varanda não deu 2 varanda 2 bomba aumentou, tem um teco teco Show Caiu rampa teco teco com o Celo Tá mirado em mim Botou bomb, botando bomb morto Alp, meado Mirou vocês, salto Vai subindo com ele chegou Com ele chegou Fechei, fechei Tem um meio de costas, sempre tem um costas Calma Você não pode tentar encarar o Costinha Já deu eu ter É que eu esperei, achei que ele ainda tá ali Não, sempre tem Normal, isso, eco nosso Tem que ver 150 aí Quando a gente for lançar B2 tem que vir mais colado pelo escuro também Tô lá no altar Aqui no altar depois você morreu Ah tá, ele vem Você que tinha que estar mirando nele, não eu Tem que ver Dois varanda no meio Negativo Tem um nob down Vamos eliminar aqui no fundo aqui, não é massa, maluco Tem B Dois para varanda também Lá é um bot Outro caixa verde morto Tô chegando Thiago, chega buraco Eu tô, eu tô dentro do bomb Entrou já na porta Thiago Passou já na esquerda Caixa agora, caixa agora C4, C4, C4 C4P 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 Boa, bom aí foi Nice, nice C4P 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 E aí 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 Tá bonito hein E aí O Cell é um monstro, hein? Um Erkl com o Erkl Fala aí Jack, não era de boa Nem tô percebendo a diferença do Boltz com o Cell, hein? Tá bom, isso é suave Bora, bora Bora, farão Vou enrolar a varanda desse round geral Outra coisa legal de fazer desses dois, que alguns times fazem, principalmente, é se enrolar um cara a varanda Point cego tem Esquina, né? Esquina tem o Erkl Voltou, voltou Dá um pezinho, pezinho Peguei, cheguei Cuidado até com a parada aí Pezinho tá aqui em cima do Cell, tá aqui embaixo O fundo vai passar Ainda não Tá na esquina, velho Conta de boa ainda Conta de boa ainda Tá de boa ainda O lava tá passando, vida Esquina tá ali, velho Tem um passando Tem um passando Tá mais já ou não? Não Tem bag pra fundo aí? Tem bag Vamos andar se tiver Vamos andar se tiver Vai, vai, vai Clio, clio, clio Caramba, eu tento oferecer essas bang antes quando vocês irem pra profundidade aí É, é, tá bom Boa Ainda ganha A flecha do cara denunciou o que ele ia passar, galera Pelo jeito que ele jogou as flechas O que foi? Volta pro fundo Não, não tinha como, eu tava concentrado naquele meio de smoke Falei, vai passar fundo, mas tem um cara no fundo não, sabe? Precisava reconfirmar Vamos lá Vamos lá Vou ficar com medo aqui Cad? Ah, lá na esquina, velho Tô muito cego Falei pra cima Falei pra cima do fundo Acho que é pra cima do fundo Voltovar na direita Errei um voltovar, acho Lá na esquina tem Ah, entrou meio Entrou meio Tem três meio Voltou, voltou Por baixo Três por baixo Tá entrando meio Filha da puta, velho Bora Quatro meio Quatro meio Nossa Dois meio Tem mais dois Tem mais dois Rupo passou já Pra direita E tem um bomb Viu, cara Ele limpo Feita a base Tá me dando Bom Ele morreu? Ele morreu? Nossa Aí é metade Cuidado porque tem um cara nas costas Cando bate Tem adaro por aí? Tem Porque eu morri no meio Agora não tem Peguei, já mandava aqui Boa, bidão Os caras jogaram mal demais, velho Esse cara tá me dando em base CT, cara Eles não imaginaram o build, velho Ele deve até por ter build Eu dropo o desist, cara Fecha Abre 4 Ô, Bida Dá pra mim ir agora pra varanda ali Com o show Me dá pra me dar escuro baixo, show Ô, Chacal, me dá cor pra você passar a varanda aí Deixa passar a varanda ali A esquina ali Eu vou me dar escuro baixo pra você Quatro Seu... 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 Seu Não tem mais, vai. Estou montado no fundo então. Estamos indo bem. Acerta aqui, está com o que de vida? Passar agora. Estou pegando atrás. Estou pegando atrás! Você está a de vida. Vou colocar você, cansado. Quando for assim não sai da varanda junto não tá o show. Só um. Se não é um, dá um azar. Se não for esse pouco pra passar ali, velho. Joga uma papelada na caixa. O Bida, ele na poeta pra pegar a arma. Eu peguei, eu peguei. Foi bom, eu te dupado. Tá bom também. Estamos ricos, né? Estamos ricos. Atação. 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 Por baixo, dois mil. Atação. Atação. Que susto, velho. Agora, 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 dois mil. Vou colocar um mil também sim. Eu cheguei. Eu cheguei agora. Pariu, mano. Tem uma bug map pra mim? Vou colocar. Eu tenho. Eu cheguei, eu cheguei. Ah, vamos ver. Nossa, meu cara não segou, velho. Ah, caiu mais pra dentro, tava na força. É que pariu. Vamos lá, hein. Porta ao próximo TR, hein. Vamos lá, hein. Porta ao próximo TR, hein. Vamos lá, mano. Mais um um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Vai se derrava ainda. Ah, aí você quer cabeça, né. Não, não. Tá, não. É que deu. Atenção. Acontece o Slayer, seu? Não sou já. Tá, tá, né. Tá os dois aí! Vou botar pro mundo! Vou botar pro mundo! Vou botar pro mundo! Vou botar pro mundo! GG guys! É muito black! Legal! Vamos lá agora em TR! Pô! Vou perder minha global mano! Tá legal! Nem na minha mini-bora! Vou botar pro mundo! Vamo focar o rush B2 aqui no piso! Vamo aí! Eu sério chocar o rush B2 aqui! Vem com a gente vida! Marca o screw baixo pra gente! Show! Vem pelo escuro e mata quem vai cair varanda! Tenta não passar pela esquerda em direção ao altar! Passa pra direita! Preciso fugir do buraco! Enfantar pela esquerda! Vou subir na caixa! Vamo aí! Vamo embora! Para pular! Para pular! Boa! Deve ter um porta agora, porta ou buraco? A porta vai entrar Outro escuro, outro escuro Tá, peguei o meio Buraco é meu por enquanto Tira a cara, tira a cara agora, tira a cara Ele merece um meio aí Porta tem um, porta tem um Escuro o que? Qual ponto é escondido aí? Vou clicar só Tira a cara Tá morto Terroristas ganham Thiago, 3x2 Round ganha, você tira a cara Isso até assim tava bom Eu fiz a mesma coisa que o cara fez agora que eu vi da game round Tentou folgar lá fora Ó, domínio, selo, crava fundo de galil lá selo Vê se consegue pegar alguma coisa Se não der já recua Vai se jogar aí Deixa o C4, deixa o C4 Passa o C4 Passa o C4 Só crava, só crava selo Não é pra ter passado, tá bom Boa Boa Tô entrando no fundo Por exemplo Tô tentando bem 1 já, tá forte a varinha avançada ainda Meio, meio, meio Tô meio Quando for anti-Eco assim, só dá uma olhada e vê se vê alguém Não tem ninguém, a gente domina no fundo Tem e a gente volta, entendeu? Ou se você matar a gente vai Se você entra no meio do fundo assim, os cara falam uma bang por cima, por exemplo, você tá morto, não volta mais Muitos times bang por cima Foi boa, foi boa Caralho, tô ficado sério Vamo, vamo chastar com o do B2 aqui agora, selo, mais dois Vem Tem que caute em mim Entrou bem Entrou bem, escurubado Altar de Feltium, Altar de Feltium Tá nisso Dá uma rodada lista, já mata um Altar de daqui a pouco Traz seu, outro cara Fundo, fundo entrou Fundo entrou, entrou, não tinha nem mim, vou botar Ué, essa check não foi muito bom não Perigoso mesmo Caralho, tá onde show Tô escurubado Pode ter B2 na sala, Thiago Escurubado Valeu, valeu, manda a nossa B2 aqui, foi muito bom não Não deu pra ver, Bida, sério Ó, a gente tem dinheiro pra comprar, não tem problema Ó, tomo sem respawn, tomo aquele tipo de round round lento Se ela não marca fundo, eu Bida domina meio Faz a flash da do Phil pra gente show quando eu pedir Vem comigo Bida Fundo você Já dominar varanda em 3 depois, tá Eu vim na você e ele tá Bida Eu vou segurar o B2 aqui, se você Tá com o B2 Tá com o B2, tá Bando o Phil, bando o Phil Tá, hop em mim, ele tá Errei a bola Hop em mim, ele tá pegando ele Partiu contigo, sabe Vou queima na porta, o Phil Boa, eu tô fundo? Boa Roda, eu vou jogando Eu tô escuro, eu tô escuro, em cima de mim que já Bida Marcando varanda Marcando varanda Beleza, tamo na vantagem Vamo fechar 2 fundos e 3 varandas agora, tá 1 da varanda, tem que entregar Tá, vai lá você o céu lá Fundo, 3 e 2 agora, B1 Tá fundo? Tá abrindo, vai abrindo Ah, qual carro? 2 fundos, 2 fundos Pisa logo no microfone 3 fundos, 3 fundos Ah, entra meio, entra meio Entra meio, entra meio Entra meio, vambora Tá meio Você tem vida Passa 1 meio B2 Passa 1 meio B2, Thiago Tem aí Thiago, pode ficar cegado, tem cara aí Tem buraco Ah, bateu essa que tá via Quase essa via Nossa Posição do cara fei moça Vem Pera aí Você acelerou muito, não esperou Thiago nesse elo, também veio Vem 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 Como não, velho? Ele morreu, ele não tava junto contigo, velho Tinha que esperar ele chegar perto de você, velho Vem A vantagem já é nossa, velho Vem Pera aí, vai lá, T-Tab lembrei de passar o buraco aqui no time do cara ah não chacal não guarda, guarda, guarda para de tirar a arma dos caras tava na vontade espera alguém se aproximar de você no fundo você vai junto com ele você morreu cara desconto kill espera a varanda ta pronta também tem que synchronizar as coisas tem respawnt a você pra pegar fundo não não tem vamos forçar a gente vai dominar fundo lento essa então espera um pouquinho tia marca meio chacal b da marca b2 eu show o céu na fundo lento espera o fundo eles dominavam, eu vou bangar e a gente domina fundo cara h e nem ta fundendo não cuidado com ele pode ter isso aqui debaixo ou não 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 tia, meio meio seu tampouco meio rush de mal de costas prepara fundo aqui vocês vou bangar pra vocês já já vai indo na boca ali galera vai ficar cego, espera banguei, vira 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 e estoura estoura, estoura descer atrás da porta ai boa, paguei outra só domina o buraco, só domina o buraco e fica volta, volta, volta esconde o buraco chegando chegando boa, boa, vamos no varanda agora junto eu não sei se vai ter o corpo ta limpo né vai no varanda show vai no varanda show esse era o WP bora, bora, vem junto do varanda agora vim junto os 3 agora bora, bora, bora boa, isso ai continua cuidado não morrer pra rampa da base agora perfeito, bom round acho que ta é a cabeça desse vim junto vai lá pra fundo vai lá pra fundo perfeito, belo round, isso ai ó, WP pro meio, porta da P2 porta do meio boa belo round vei, certinho, isso foi bom tem que ficar meio, ta vendo Thiago não adianta ó, respawn fundo, pesca ela pra gente marca meio, vai ser show da uma K, quer dizer domina ela com o vida escuro vangar fio o vida vem de cima do maravarando comigo você volta no v2 depois vai lá manda lá Thiago, manda flash, vai na mira to ligado o flash pega pode vangar tem dois, 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 vamos puxar aqui volta puxou meio, puxou meio, puxou meio marco, só cravo, isso WP me brilhando em mim aqui também bloquei meio vou dominar fundo com o Chacal marca a varanda da vida vem marcando meio Chacal vou terminar B1 vem vindo pro meio tá morto Thiago? tem flash pra mim? sim manda pra mim depois então calma, calma, tem barulho vangar pra cima pra mim assim vangar pra cima pra mim assim na direita, no barril, no barril boa, boa, boa tinha mais? não sei isso pode ter ai mesmo pode ter que o cara push pra ai vem vida, vem vida tá indo pra esquerda Thiago, não pode ter pra direita não só pra esquerda só pra esquerda boa, crava a base Thiago, crava a base boa, planta pro fundo rápido vai ter varanda, cuidado com a varanda não to escondido agachando, agachando e subindo varanda dá reload pode ta na boca ai já acho que não ta do fundo olha o fundo Thiago vou olhar crava, crava no fundo fundo, fundo, boa bem jogado Thiago essa flash ai não é muito boa vou te ensinar uma depois e segue o cara até na frente da barril essa ai não é muito boa essa é boa só que eu te mostro oh, boots, selo né selo, chacal e vida vai com eles lá Thiago flash por cima e vai flash tabelada, como for assim tem só uma um scout meio deles caixa do meio scout voltou mais um scout meio deixa que eu pego ele ai 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 scout meio ainda boa 1 meio B2 abriu B2 peguei buraco pode dar um B2 deve ter puxado o fundo esse hein se liga esse bot não, ele ta muito longe do fundo vai dar um B1 isso? vai dar um B1 agora não tem nada para a palavra cara não é bem jogado ah não eu nem saí da minha MDB subiu de patation? você vê, jogou direito né uma vez na vida porra isso ai, jogaram bem essa foi mais fácil também né esse jogo vou tomar uma mago aqui daqui a pouco eu vim jogar mais um deixa o Bolt jogar uma aqui no meu lugar você jogou global pra ele? já virou global pra ele, selão representou hein aquele já era global né mas você manteve o nível aí boa selão, que orgulho hein cara só falta abrir a boca o Lazarento vou deixar o Bolt jogar aqui no meu PC pera ai chacalito e ai chacal, vem cá pra mostrar quem é o ciclano pros caras galera ó vem comigo agora aqui ó então esse é é moleque é gótico não dá, não dá esse é o chacal cara é o cara que fala que não precisa fazer nada tem que clicar nesse clicar mano bang essas coisas é pra Nilba ai meu Deus do céu boa, boa jogou bem esse aí o cara tá afiado tem talento tem talento saber usar cara vou descansar aqui vai descansar? vai lá valeu, valeu ai caralho